Música 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 Quebrou a câmera do VIP ai, Diol? Não, não. Vamos abrir ai, Diol Vou forçar por trás ali onde está o Diol. Tem aquário eu acho Tem aquário Vamos forçar VIP aqui não, véi Tô marcando o aquário Tá de rapelo Estão dronando, dronando a escada abaixo Estão dronando a escada ai Estão dronando a escada ai É o do VIP? Tá ai, mas não tem lá não Eu acho Tô ouvindo uma quebrou a porta Aquário tem Tem aquário Tem aquário, tem aquário Tweet, tweet, dronando a tweet aqui no corredor Blackbird na janela sua ai Rápido ainda Ó Que demora do cão, hein Tem pra nós, cara Tem aquário Apagaram Tem agora na fora, né? Oh Meu Deus, da onde, doutor Ah, tá ai por... Tchau, corredor do corredor A mão se assistiu rápido Entrou, entrou Os mocacos, você tá cego, pô? Entrou Aquele buraco Boa Vou pegar a mãe Veio o amigo, não consigo nem atacar o bagulho Tem tiro Minta Mute nessa bomba ai ou sledge Tentou-se ai, tentou-se Tentou-se ai, tentou-se ai Tentou-se ai, tentou-se ai É plantar, cara Tentou-se ai Tentou-se ai Tentou-se ai Tentou-se ai Tantou-se ai Aos, leva agir Tentou-se ai Um Agora sei o que estão tramando Vai caras câmeras aí Quebra a câmera aí Quebra a câmera 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 Quebra a câmera